Vão buscar lá no Rio Grande, minha China prometida Amanhã de madrugada eu estarei de partida Não posso viver ausente da minha plena querida Pois sem ela não consigo ser feliz na minha vida No meu pingo machador vou chegar a brindo ala Vou buscar minha gaúcha pra ver se a saudade exala Para minha garantia se alguém me pisar no pala Vou levando meu revólver, cinturão cheio de bala Gaúcho que tem amor, não tem medo do perigo A garupa do meu pingo, quem eu amo vem comigo Sei que ela não me esquece, esquecê-la não consigo Quem ama sente saudade, a saudade é um pastigo Estou sentindo no peito, coração batendo aflito Suspirando noite e dia, porque vivo tão solito Estou mesmo decidido buscar minha companheira Ela terá que ser minha, mesmo que seus pais não queiram Vamos buscar lá no Rio Grande, minha China prometida Eu... Eu...